Fisiologia energética junto com as emoções é de extrema importância, por quê? Porque as emoções, elas desequilibram as energias que geram a patologia física. Então se você tá tratando a patologia física do seu paciente e não está pensando nos desequilíbrios energéticos, que eu acho difícil, né? Nós somos acupunturistas, então essa parte das energias estão muito interligadas aqui pra nós. Mas eu falo pra vocês, se vocês estiverem tratando os pacientes de vocês, tratando os desequilíbrios energéticos, tratando a sintomatologia, a queixa principal, mas não está pensando ou não está avaliando as emoções, com certeza você está deixando resultados pelo caminho. Por isso, então, eu falo tanto de emoções aqui, porque elas são elas que geram os desequilíbrios energéticos, que geram as patologias físicas. Então, emoção nada mais é do que a causa da causa dos desequilíbrios energéticos e físicos dos seus pacientes. Por isso que é tão importante nós sabermos avaliar, nós sabermos diagnosticar e sabermos tratar as emoções.